E aí galera, mais um vídeo top no canal Hoje vou mostrar para vocês como trocar a relação dessa Titan 150 Compramos aqui o andamento da Rifel Da marca Rifel Vamos fazer a substituição Esse aqui já está estragado Temos aqui o peão Rifel Aço 1045 16 dentes E a corrente galera Ela não é de retentor Ela não é com retentor Mas é uma corrente muito boa Temos a coroa Tudo da marca Rifel Olha aí galera 43 dentes Aço 1045 Também Mostrar para vocês aí Que vocês mesmo podem fazer Em casa né galera Vamos começar por aqui Removendo essa tampa Aqui geralmente a original É uma chave 8 8 milímetros Aqui porque a gente trocou Os parafusos Botou de inox Aí é 5 milímetros São dois parafusos Esse aqui em cima Temos o outro ali embaixo Galera Aqui ó Vamos remover ele Para ter acesso Para ter acesso ao peão Isso aí galera Começar tirando esse Parafuso Allen Tirar essa tampa aqui Que é o que dá acesso Ao peão Eu substituí esse parafuso Que a original É a chave 8 Aqui é um parafuso Allen 5 milímetros Tem esse aqui E tem outro aqui Mais embaixo São dois parafusos Vai dar um pouquinho De trabalho Porque não tem como A chave dar o giro aqui Mas com paciência Sai Essa é uma chave 5 milímetros Está quase soltando É só puxar Eita Está suio Muito óleo Muita graxa Ó Dá aquela limpeza Para a gente fechar Aqui acessa o peão Usar essa chavezinha 10 Se ele tiver uma chave dessa Pode usar Uma chave L Galera Chave L 10 milímetros Remove os dois parafusos Aí vai ter Essa arruelazinha Procura a posição De puxar ela Com a chave de fenda Você levanta Essa arruelazinha Que ela tem uns dentezinhos Que encaixam no No eixo Esses dentezinhos aqui É o que Que não faz Ela girar O peão já está solto Vamos Soltar a corrente Agora Com alicate de bico Você força Essa presilhazinha Que ela vai sair Galera Ó Já soltou Só empurrar ela para frente Que ela vai sair Entendendo? É assim mesmo Galera Está bem arrochado Olha só Soltou Só puxar Pronto A corrente está solta Você puxa Vamos remover o peão Agora galera Para colocar o novo Só puxar Ele vai sair Vamos colocar o novo Procura a posição Já encaixou Vamos botar de volta Aquela velha presilha Galera Olha aqui Quando você botar essa presilha Você tem que procurar A posição dela Que é para ela ficar Rente com o parafuso O furo do pinhão Quando vai pegar o parafuso Agora vamos colocar o parafuso Vai dar um pouco de trabalho Mas é normal Vamos botar os dois parafusos de volta A chavezinha 10 Depois quando botar a corrente Nós dá o arrocho final O aperto final Vamos colocar a corrente agora Galera Lembrando Que quando você Não tira a corrente velha Antes de botar a nova Que é para você Colocar aqui No encaixezinho aqui Da corrente nova Que é para a corrente velha Puxar A nova Está vendo que encaixou Você vem e gira a roda Gira a roda Que ela vai puxar a corrente Se você não fizer isso Depois vai dar um trabalho Muito grande Para você Passar essa corrente aqui Aqui Para passar ela daqui para cá Vai dar um trabalho do nada Você tem que fazer isso Passou Você coloca a corrente aqui Em cima do pião Encaixou Aqui por baixo Já é bem mais fácil De passar Aí galera Só desencaixar ali Onde você fez a emenda Com a outra Aqui Tira Aqui a gente vai ter que soltar a roda Porque Ela está esticada no máximo Vamos soltar a roda aqui Só encaixar galera Bota o pinozinho no lugar Vem com a Com a travazinho O pinozinho Está no lugar Aqui a trava Muito fácil de colocar essa trava galera Botou Só empurrar Só empurrar com o alicate Se você não tirar um alicate de bico Pode ser alicate normal mesmo Empurrou Aí galera Já encaixou Já está seguro Agora vamos tirar a roda fora Para trocar a coroa Coroa aqui Vamos tirar a roda fora Começando tirando o eixo Tirando o eixo Tirando o eixo Tirar aqui O varão do freio Para soltar o espelho de freio Para puxar A roda já vai sair Aí galera Agora vou soltar Esses quatro parafusos Aqui é uma chave 17 Galera Para tirar esses quatro parafusos Só folgar Para a gente fazer a substituição da coroa Dá um pouco de trabalho Mas a gente já economiza 40, 50 reais A mão de obra É isso Está em casa sem fazer nada Vamos trocar a relação da moto Começa Começou tem que terminar Remover os quatro parafusos Para a gente trocar essa coroa Esse andamento ainda roda galera Mas Vou colocar um Um novo Porque eu vou fazer uma viagem Tirou a coroa Vamos colocar a nova Aqui a nova Refel Só colocar Botar as porcas de volta Coroa Coroa é muito fácil de tirar De remover ela Tem muito mistério Não Hoje eu estou com o câmera aqui O Vinícius O bicho é invocado Como trocar a relação Da CG150 Isso serve para qualquer moto Galera O procedimento é esse mesmo Não muda muito Arrocha bastante Porque isso aqui Pega muito peso E é isso aí Já está colocada Vamos botar no lugar Vamos lá Vamos lá galera Colocar de volta O procedimento é o mesmo Que tirou É isso aí galera Vai dar um pouquinho De trabalho Procura a posição certa Acachou Coloca de volta Aqui Travazinha Vamos botar A corrente no lugar Acacha a corrente Puxa ela para o lugar Está no lugar A corrente Depois é só fazer O ajuste O ajuste é muito simples Vou fazer aqui E volto já Para vocês Aí galera Aqui já está pronto Já fez a regulagem Da corrente Agora vamos só Lá na frente Colocar a tampa Para finalizar o vídeo Finalizado aqui Já deu o aperto Aqui nos dois Parafusos do pinhão Agora vamos colocar A tampa A tampa Tirei uma parte Da graxa A graxa Que está aqui Da areia Agora vamos colocar A tampa A tampa no lugar Já coloquei Os dois Parafusos aqui No lugar Descaixar ela Finalizado já Depois vou levar A moto No Lava jato Para Dar aquela Lavagem geral Para tirar Toda a graxa Que melou Finalizado galera O vídeo Se você que gostou Do vídeo Não esquece De estar deixando Aquele joinha Para fortalecer O canal Esse foi o vídeo Mostrando como Trocar A relação Andamento Da CG 150 Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau